Sou Uda Santana, pré-candidata a vereadora em laudo de freitas pelo Partido Avante. Um dos propósitos que me fez assumir essa imensa responsabilidade de trabalhar a favor do povo da minha cidade é a oportunidade que tenho de melhorar a vida das famílias que mais precisam. Tenho percorrido a cidade e lugares como Vida Nova, Areia Branca e Jambeiro merecem um cuidado especial. Locais de povo trabalhador que faz de laudo de freitas um município tão diverso e com imenso desequilíbrio social. Estou pré-candidata para representar essas comunidades e levar laudo de freitas avante. Buscando mais dignidade para o povo, gerando oportunidade de emprego e qualidade de vida. De modo a ver essas comunidades se desenvolverem e serem assistidas do ponto de vista social, educacional, em moradia, saúde e segurança pública. Muito obrigado! Obrigado.